Olá, minhas unitas e bonitas também que assistem o canal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é uma dica de dona de casa. Mais apropriado, uma dica da vovó. Quando eu era pequenininha, eu tinha aproximadamente uns 5 anos, 6 anos, eu cheguei lá na casa da minha avó e aí eu fui pra cozinha e eu vi ela com o caldeirão lá no fogão, com um monte de talheres. Aí eu olhei e falei, ué, por que só ela tá cozinhando as colheres? Aí ela olhou pra mim e falou, que menina, depois tu vai ver. Fica aí pra tu aprender. Eu vou arear as colheres, ela vai ficar tudo limpinha, tudo brilhando. Daí eu fiquei olhando, falei, deixa eu ficar olhando pra ver se é verdade esse negócio de cozinhar as colheres e as colheres ficarem brilhando. Gente, é verdade. As colheres dela, os talheres, estavam todos meio assim, tentados. E quando ela tirou da água, a água tava preta. Daí você vai chegar até e vai falar assim, ai Sabrina, você vai fazer um vídeo cozinhando uns talheres. Gente, na verdade não é cozinhando, é fervendo com algumas dicas que eu vou dar pra vocês. Gente, é uma dica de dona de casa que passou de geração pra geração. Minha avó faz, minha mãe faz e depois agora, depois de casada, eu faço também. Agora, chega de bababá e vem comigo cozinhar as colheres. Bom, meninas, aqui estão os meus talheres. Esses meus talheres são de inox. Eu ganhei eles de presente de casamento. Eles são de inox. Agora, se você for chique e tiver talheres de prata, também funciona, gente. Meninas, esses daqui são os meus talheres de poá. Eu já até mostrei pra vocês nos vídeos de comprinhas. Eu não aconselho vocês fazerem nesses talheres assim, que tem algum desenho. Porque é tipo pintadinho, ó. E como você vai ferver, pode ser que saia tim. Então, minhas bonitas, não é aconselhável vocês fazerem nesse tipo de talheres, beleza? Gente, eu tô usando essa panela aqui de alumínio. Eu não aconselho usar panela que tem ter fal dentro, porque pode arranhar. Mas aí fica a critério de vocês, a panela que vocês querem usar. Eu só tô passando a minha dica. Agora, eu vou ligar o fogo aqui. E quando começar a levantar fervura, eu vou jogar duas colheres de bicarbonato de sódio e detergente. Olhem só, meninas, já tá começando a levantar fervura. Então, eu já vou começar a colocar o detergente. Uma quantia considerável. E aqui, ó, no caso, duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Tá bom, minhas bonitas? Olha aqui o caldeirão da limpeza. Agora a gente já pode colocar os talheres. Vamos deixar aqui a panela com os talheres fervendo. Vai ferver bastante, sai toda a sujeira. A sujeira fica toda na água mesmo. A água tá meio acinzentada. Ó, aqui no canto tá preto da sujeira. Bom, meninas, aqui estão os talheres, tá? Estão todos morninhos. Agora eu vou usar a metade dessa esponja de aço seca. E a gente vai começar a arear. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou enxaguar todos. Eles ficaram brilhando como novos. Depois eu vou secar. Meninas, enquanto eu tô enxaguando aqui os talheres, eu vou bater um papinho rápido com vocês. É, eu estou muito feliz, né? Porque semana passada a gente conseguiu mais mil inscritos no canal. Então, hoje nós já somos mais de 4.500 inscritos. Aí eu fiquei mó feliz, né? Aí eu falei pra minha mãe, ai, não tô acreditando. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, mais mil inscritos em uma semana. Aí minha mãe falou, pinas, bonita, tão gostando de tu, menina. Tu ainda não percebeu, não? Então, gente, é muita alegria. Só tenho a agradecer ao carinho de vocês. As mensagens que vocês mandam pra mim, tanto na fanpage, quanto no direct do Instagram. É muita alegria e eu me sinto lislongeada com o amor de vocês. Então, eu só cheguei aonde eu cheguei graças a vocês, né? Que estão aí juntinho comigo, me acompanhando. Eu queria mandar um beijo também enorme pra Elane Martins. A gente tá sempre conversando pelo message, né, da fanpage. E ela fala, bonita, eu gosto tanto do teu canal. Tô adorando, tô compartilhando com as amigas. Tô chamando todo mundo lá do meu nordeste, de Alagoas. Então, eu quero mandar um beijo pra Alagoas também. Eu queria mandar também um beijo super carinhoso pra minha bonita irmãzona, Dani. Ela é uma irmã que Deus preparou pra mim. É sempre com conselhos positivos pra mim, no WhatsApp. Sempre que eu tô um pouquinho tristinha, ela vem guiada por Deus mesmo, né, meninas? A me incentivar, a me motivar cada dia mais. Gente, sigam o Instagram dela. É arroba coisinhasdemulher. Essa bonita tem várias dicas. As meninas sempre estão falando pra mim, né? Ai, Sabrininha, tu é tão legal. Tu responde nossos comentários no YouTube. Sempre tá conversando com a gente no direct. Minhas bonitas, eu só tenho a agradecer a vocês. Eu adoro conversar com vocês. Eu iria ficar muito triste, né, gente, se eu colocasse um vídeo lá no canal e não tivesse nenhum comentário. Eu falaria, ai, meu Deus, o que que tá acontecendo? Cadê minhas bonitas? Então, quando eu vejo os comentários de vocês, é só alegria pra mim. Eu vou correndo pra responder. Eu baixei até um aplicativo no meu celular, pra mim poder responder pelo celular, pra ficar mais pertinho de vocês. Gente, esse aplicativo também é muito bom, porque já dá pra ver quem estão compartilhando meus vídeos, né? Então, é muita felicidade saber que estão compartilhando meus vídeos. Estão chamando as amigas, amiga das amigas. É uma alegria que só. Bom, meninas, eu já sequei todos os talheres. Gente, tá um brilho que só. Parece que eu comprei hoje na loja. É, eu vou mostrar pra vocês um aqui. Olha só, gente. Olhem só. Tudo brilhando, tudo novinho. Então, gente, se cozinhar a colher, fica brilhando mesmo. Ah, eu tô brincando. Gente, eu tô brincando. Não é cozinhando, não. Essa dica realmente é verídica. Minha avó faz. É de geração pra geração. E eu super aprovo. E aí, minhas bonitas? Minhas bonitas gostaram da minha dica? Se você gostou, faça. Depois me marque. Fala pra mim se deu certo. Eu vou aproveitar e vou mandar beijocas pras minhas bonitas, que eu tô devendo as beijocas das bonitas. A primeira que eu vou mandar... Ana Aires, beijoca minha bonita, Bia Alves, Tereza Cristina, Tassila Suellen, Simone Mendes, Yasmin Franco, Ellen Souza, Priscila Reis, a Pri também, tá sempre me acompanhando no Instagram. Beijocas minhas bonitas. Beijocas minhas bonitas. A Lene Matos, Regina Aires, Gabriela Cristiano e Brígida Vieira Gomes. Um beijo minhas bonitas. Que Deus abençoe vocês. Então, minhas bonitas, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um likezinho. Se você passou e não é inscrito no meu canal, inscreva-se, chama as amigas, as amigas das amigas, todo mundo. E você que já é inscrito no meu canal, continue ligadinho comigo. Lembrando pra vocês que todas as terças e sextas tem vídeo aqui no canal. Beijocas da Sabrina. Fiquem com Deus e tchau. Tchau.